Criança falar falas de desenho na hora que ela ouve e depois também em outros momentos fora de contexto, fica repetindo aquelas frases de desenho. É normal? Não, isso não é esperado, ok? E as crianças, no decorrer do desenvolvimento da fala, é natural em torno de um ano, um ano e meio, estourando dois, fazerem a écolalia imediata. No caso, qual o seu nome? Nome! Mas a mamãe perguntou qual o seu nome? Maria! Aí ela vai responder, vai aprendendo a responder e a não repetir. Isso faz parte do processo e tende a ir diminuindo e a partir de dois anos isso tende a cessar cada vez mais, tá? Mas as crianças que permanecem nesse movimento de écolalia frequente, já depois de dois anos, ecolalia imediata e de ecolalia, de falas de desenhos sem função, essa inclusive que é a ecolalia tardia, em outros locais, repete a fala que ela ouviu em outros locais, que é a ecolalia tardia, que a gente chama, essa então nunca é adequada, ok? A ecolalia imediata pode acontecer nesse período que eu pontuei. Crianças que permanecem nesse movimento são crianças que possivelmente podem ter o diagnóstico de autismo e precisam ser ajudadas imediatamente. Um fonoaudiólogo que atue com fala e linguagem vai ajudar você nisso.